Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para Salvador, na Bahia, onde visita a partir da 1h30 da tarde o campus integrado de manufatura e tecnologia da faculdade Senai Cimatec. No fim da tarde, a presidenta faz uma caminhada com grupos culturais no Pelourinho. O retorno à Brasília está previsto para as 6h15 da tarde. E o Ministério da Saúde anuncia hoje, às 10h da manhã, que a segunda dose da vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano, começa a ser distribuída a partir de setembro. Mais de 4 milhões de meninas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa mais de 83% do público-alvo, formado por adolescentes entre 11 e 13 anos. A meta era vacinar 80% deste grupo. E ainda hoje, uma comissão de especialistas no tema de migrações, que possui integrantes do governo federal, vai entregar às 10h da manhã ao Ministério da Justiça uma proposta ao projeto de lei que vai substituir o atual Estatuto do Estrangeiro. Carolina Rocha, direto do Planalto. Obrigado. 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 Obrigado.